Saia de Gabi Martins acaba abrindo com volume virilha bronzeada chama a atenção, a tabaca. Sempre arrasando corações se você realmente chegou a pensar que Gabi Martins não iria dar o que falar na tarde desta quinta-feira, 26. Achou bem errado. A celebridade apostou em um biquíni pra lá de chamativo e ainda colocou as pernas para jogo. O que vocês acharam? Questionou a musa na legenda da publicação. Já no clique. Gabi Martins colocou um biquíni mais minimalista, sem muitas estampas, enquanto amarrou uma canga na cintura e deixou uma das pernas bronzeadas à mostra. Para deixar a galera ainda mais apaixonada. Olha com esse corpo eu andava no aaaah, brincou um fã no campo de comentários. Ela não tem limites viu, ela é perfeita, afirmou mais uma, com alguns emojis de coração ao lado. Durante entrevista cedida à revista Kim, Gabi Martins, cantora sertaneja e ex-participante do Big Brother Brasil. Comentou mais como é trabalhar ao redor de uma indústria de homens. Fico feliz por não perder doçura apesar das muitas dificuldades que a gente enfrentou na carreira. Tenho que me impor todos os dias. Trabalho na maior parte do tempo com homens, preciso falar o que sinto e o que penso, disse Gabi Martins. Sempre tenho preconceito por eu ser ex-BBB, assim como a Juliette sofreu, assim como ela. Me dedico muito ao meu trabalho. Tenho orgulho de ter sido ex-BBB. Hoje muitos artistas querem estar lá para ampliar a visibilidade do trabalho, finalizou. Leia mais sobre Gabi Martins. Leia mais sobre Gabi Martins.